Tu és tudo que eu mais quero O meu fôlego, Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Mãe, eu amo Sua presença Meu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Aos Teus pés me rendo Diga Quero ver Sim, Deus Me lembra Hoje em volta com Sua glória Tu és, Tu és real Diga Eu amo Sua presença Meu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em que as Suas mãos Se lance, se lance esta noite Confio, confio neste amor Quero ir mais perto 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 Me lembra Me lembra Me lembra Me lembra Me lembra Tu és, Tu és real Sim, Deus, tudo que eu mais quero Deus, tudo que eu mais quero te ver Me envolva com sua pena e poder Sim, Deus, que ele cresça, que eu diminuí Que ele apareça, que eu me constranja Com a sua glória e todo o seu amor Quero ir mais longe Leva-me mais perto Onde eu te engogo Aos teus pés me quedo Quero ir mais perto Quero ir mais perto Onde eu te encontro Aos teus pés me rendo Quero ir mais perto Quero ir mais perto Não deseja um protocolo Não deseja uma emoção passageira Sabe, erga suas mãos como um filho Como um filho Como se fosse a primeira e a última vez Com todo o seu amor Com toda a sua gratidão Comece a ir Comece a desfrutar do sobrenatural de Deus Essa noite Você é livre Você é livre E o Pai te chama E o Pai te chama Ele te chama Ele te espera Ele te espera Vem Ele te chama Vem, vem, vem Vem Onde você nunca foi Sem Deus Eu tenho a fome Eu tenho a fome E sei de Deus Eu não me perco Nós estamos aqui Tão sedentos Tão sedentos E te ganhamos Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos Tão sedentos Vem ó Deus, deixe este lugar, meu desejo é sentir Teu poder E então vem incendiar meu coração, é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua noite Se Deus então vem incendiar meu coração Quero ouvir o som do céu, Tua noite Sim, Deus, nós Te desejamos, nós Te desejamos Sim, Senhor Nós estamos aqui tão sedentos e Te vem ó Deus, vem ó Deus Deixe este lugar, em oportunidade igreja, oportunidade, como diga mais Deus Teu poder E então vem incendiar meu coração Quero ouvir o som do céu, Tua noite E então vem incendiar meu coração Se Deus quer ouvir o som do céu, Tua noite Diga 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 e apenas sempre é o poder sempre amém te damos te damos te damos teu é o poder sempre amém e então vem me incendiar o coração é o teu altar quero ouvir o som do céu voador e então vem me incendiar o coração é o teu altar quero ouvir o som do céu do altar voadora voadora o som do céu o som do céu vó 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.